A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é calcularmos o fator A' A' a 1,46 menos 1,42 vezes o y. O y que eu vou assumir aqui vai ser igual a 0,6 miligrama, ou quilo pode ser, miligrama de solos suspensos volátil por cada miligrama de dbO. Aqui, removi, certo? Beleza. E aí, olha, para o meu A' vai ser 1,46 menos 1,42 multiplicado por 0,6, 0,608. Beleza. Com base no A' qual vai ser aqui a minha demanda de síntese? Então, demanda de síntese vai ser igual a A' que vai ser 0,608, que multiplica a minha carga de dbO removida, removida, que vai ser 8.640, que multiplica 0,45 menos 0,02. Isso aqui dá quanto? 2.258,84. Certo? Quilo de oxigênio por dia. Beleza. Vou colocar aqui em cima a demanda de respiração endógena. Então, vou colocar aqui RE de respiração endógena vai ser igual a B' que multiplica a concentração de micro-organismos no tanque de geração, que vai ser XV que multiplica V. A minha respiração endógena será igual a B' que é 1,42 que multiplica o meu FB que multiplica o meu KD. Certo? O FB, por sua vez, a gente viu na aula passada como calcular, certo? Que é igual a 0,8 dividido por 1 mais 0,2 vezes a idade de lodo, vezes o coeficiente de decaimento bacteriano. Logo, o meu B' será igual a 1,42 que multiplica 0,75 multiplicado por 0,06. Logo, o valor de B' é igual a 0,0063. Beleza. Para eu calcular a demanda de respiração endógena, eu preciso levar em consideração ainda o quê? O XV e o V, né? E aí, eu vou fazer uso, mais ou menos, do valor que a gente calculou na aula passada. Beleza. Logo, a minha demanda de oxigênio para respiração endógena, vamos assumir, que é o seguinte, que vai ser igual ao B' que é 0,063 multiplicado por 3, 665,35 quilos de oxigênio por dia. Logo, aqui, o meu requisito de oxigênio para a fração carbonácea total, eu vou chamar aqui requisito de oxigênio total, será igual a 2.258,84 mais 665,35. 2.924,19. Beleza. Esse é o valor para a fração carbonácea. Ok? Agora, a gente vai calcular, assumindo-se também a ocorrência da nitrificação, e vou considerar a ocorrência de 100% de nitrificação ali no meu tanque de geração. Agora, qual vai ser a minha demanda nitrogenada? RO vai ser, eu vou assumir um valor de 4, tá? Que está entre 3,8 e 4,3, eu vou estar assumindo 4, que multiplica a carga de nitrogênio em função do NTK. Logo, vai ser 8.640, que multiplica, aqui, metro cúbico por dia, multiplicado por 120 miligramas por litro, 0,12 quilos por metro cúbico. 4.147,2 quilos de oxigênio por dia. Veja que eu não estou utilizando esse 10³ desta equação, por quê? Porque isso seria se eu utilizasse o NTK em miligrama por litro, mas eu já estou utilizando em quilo por metro cúbico, tá? Logo, qual vai ser o meu requisito de oxigênio total, aqui? Vai ser o meu requisito de oxigênio da fração carbonácea, mais o meu requisito de oxigênio da fração nitrogenada, que vai ser igual a 2.924,19, mais 4.147,2. Observem, né, que com essa concentração de NTK e os valores que a gente assumiu, observem que a demanda nitrogenada excede, né, ali a demanda carbonácea, certo? Por isso que o tratamento de terciário de esgotos é tão caro. Vocês estão vendo aí, né, em relação a essas demandas. Isso dá 7.071,39 quilos de oxigênio por dia. Beleza. Como é que eu vou transformar isso num valor de potência? Aí é simplesmente, eu vou assumir a seguinte coisa aqui, ó. Meu sistema de aeração superficial. Meu aerador de alta rotação. E após a consulta ao catálogo do fabricante, eu vou pegar um valor de eficiência de oxigenação de 1,5, certo? 1,5 quilos de oxigênio por cada kilowatt-hora. Logo, a minha potência será igual ao meu requisito de oxigênio total dividido pela minha eficiência de oxigenação de campo, que será igual a padrão multiplicado pelo coeficiente de conversão para as condições de campo. Aqui eu vou assumir 0,6. Ok? E tem o fator aqui também de 24 para eu reportar em kilowatt. Que é exatamente para converter kilowatt-hora, esse kilowatt-hora aqui, né, para kilowatt, para eu poder expressar a potência em kilowatt. que é igual a 327,4 dividido por 0,75, que é igual a quantos CVs? Que é igual a 436,5 CVs. Ou seja, essa é a potência total ali no tanque de aeração. E aí eu vou dividir ali essa potência total em um número X de sistemas de aeração que vão conferir, como eu falei, oxigenação e mistura, que tem um determinado raio de influência. E aí, com isso, eu faço a distribuição desses meus N aeradores superficiais de alta rotação ali na área do tanque de aeração ou dos tanques de aeração quando eu trabalho ali com sistemas em paralelo. Então, veja, nessa planilha, é mais ou menos parecida com a planilha que eu distribuí na parte de lagos de estabilização. Eu não vou me ater à questão de cálculo de população, determinação de vazão, etc. Assumo que é a mesma coisa. E aí, é só para a gente mexer um pouquinho aqui nesses parâmetros de dimensionamento para vocês sentirem o impacto que temos na questão do dimensionamento. Portanto, a gente viu que a gente trabalha com vazão média e aí, para esse exemplo aqui que eu estou trabalhando, eu estou assumindo uma DBO de 400mg por litro ou 0,4 kg por metro cúbico, uma temperatura de 24 graus. E aí, o que é que a gente já observa aqui? Olha, a transformação dessa vazão de litro por segundo para metro cúbico por dia, porque fica mais fácil a questão do nosso dimensionamento. Para o tanque de aeração, eu estou assumindo aí uma altura útil de 5 metros, por exemplo, certo? Especialmente se é um sistema de ar difuso. Agora, observem aqui que eu vou assumir uma idade de lodo de 5 dias, mas, obviamente, se eu estou assumindo a idade de lodo de 5 dias, eu deveria calcular inicialmente, já que é um sistema convencional, fazer o projeto do decantador primário, ver aquilo que vai ser modificado em termos dos parâmetros de caracterização do esgoto bruto quando eu tenho um decantador primário, certo? Aqui, para esse exemplo, eu não vou estar considerando isso. E aí, o valor de DBO, por exemplo, que eu iria considerar, já seria a DBO efluente ao decantador primário. Eu estou assumindo aqui duas unidades em paralelo e estou assumindo aqui uma idade de lodo de 5 dias compatível aí com a modalidade convencional, fluxo contínuo convencional. Estou assumindo aqui um KD de 0,08, poderia ser 0,06, e a gente pode até transformar depois aqui no exemplo que fizemos e fazermos algumas verificações. Aqui, um XV, estou assumindo de 2.500 miligramas por litro em termos de solos suspensos voláteis. Aqui, a DBO que já pega lá de cima, por isso que está branquinho aqui, né? A DBO efluente, estou assumindo 20 miligramas por litro. E aqui, o NTK que eu estou assumindo de 100 miligramas por litro. E aí, vai naquela sequência de cálculo. Primeiro, o fator de biodegradabilidade, como vocês estão vendo, leva em consideração 0,8, que multiplica 1 mais 0,2, que multiplica a minha idade de lodo, que multiplica o meu KD. Se eu botar aqui na fórmula, a gente já vai fazer isso. 0,2, que multiplica a idade de lodo adotada, que multiplica o KD adotado. Depois, eu vou levar em consideração o fator Y. Certo? Que nesse caso aqui, eu estou assumindo 0,7 quilos de sólidos suspensos voláteis por cada quilo de DBO removido, por exemplo. E aí, levando-se em consideração aquela equação que a gente apresentou para a determinação do volume do tanque de aeração, levando-se em consideração o fator de biodegradabilidade, idade de lodo, etc. Eu vou calcular o volume aqui, total do tanque de aeração. Que nesse caso aqui, deu 2.061,2 metros cúbicos. Como eu tenho 2 tanques de aeração em paralelo, eu vou pegar esse volume total e dividir pelo número de tanques de aeração em paralelo. E aí, eu determino a área superficial. A área superficial vai ser o volume dividido pela altura que eu adotei, que nesse caso aqui foi aquela altura de 5 metros. depois que eu determino a área, eu vou assumir um determinado formato. Neste caso aqui, um formato quadrangular. Relação L sobre B igual a 1. Com isso, eu vou determinar as dimensões L e B, que neste caso aqui deu 14,4. E aí, eu vou assumir uma outra dimensão. Pode ser igual a essa? Pode, mas normalmente a gente trabalha com números um pouco mais inteiros. E aí, neste caso aqui, 14,5 é o que eu estou assumindo. Aí, eu vou fazer o cálculo das dimensões ali, dos volumes, das áreas corrigidas. E aí, leva em consideração essas dimensões adotadas aqui para o cálculo do volume do tanque de aeração corrigido. Ou seja, L vezes B vezes H vezes o número de módulos. Vai me dar um volume total aqui do tanque de aeração corrigido. E quando eu pego o meu volume total e divido pela vazão total, eu vou ter ali um tempo de detenção hidráulica real ou corrigido. Que neste caso aqui, deu igual a 10 horas. E depois disso, eu levo em consideração todas essas dimensões para calcular aqui qual seria a expectativa de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração corrigido. Que aí eu levo em consideração aquela outra equação que eu apresentei lá na parte de lodo ativado. Vocês podem fazer uso do material que eu já disponibilizei. E aí, depois disso, eu calculo a relação alimento-microorganismo, que vai ser igual à carga de DBO ali afluente. Como a gente vai ver, vai ser o produto da vazão pela DBO afluente. E uma vez mais, se é convencional, é afluente ao tanque de aeração e não a DBO bruta. Eu tenho que calcular qual seria a expectativa de DBO afluente ali ao decantador primário. certo? E aí, dividido pela concentração de micro-organismos que a gente viu que é o produto de XV, que nesse caso é o meu XV corrigido, multiplicado pelo volume aqui do tanque de aeração. Isso vai me dar uma relação a M real, 0,39. E aí, eu vou dar uma olhada nas faixas ali da modalidade convencional para saber se os valores estão mais ou menos dentro do esperado. Depois que eu faço esses cálculos e essas correções, eu vou para o cálculo da demanda ali de oxigenação, levando-se em consideração somente a fração carbonácea ou levando-se em consideração as frações carbonáceas e nitrogenadas. E aí, vamos fazer a determinação. Primeiro, do A' e do B' com aquelas equações que eu apresentei. O A' é 1,46 menos 1,42 que multiplica o meu Y e o B' como a gente viu 1,42 que multiplica o meu fator de biodegradabilidade que multiplica o meu coeficiente de decaimento bacteriano. Calculei aqui o A' B' e aí eu vou calcular as demandas tanto para a fração carbonácea de síntese de respiração endógena cujo somatório me dá o total da demanda carbonácea e vou considerar a demanda nitrogenada assumindo-se aqui também um coeficiente estequiométrico para nitrificação. Nesse caso aqui eu assumi 4, o mesmo que eu utilizei no exemplo. Ok? Para a demanda de síntese com aquela equação que eu apresentei para vocês idem para respiração endógena o somatório aqui das duas frações olha e a a parte da da demanda para nitrificação levando-se em consideração aqui o coeficiente estequiométrico multiplicado pela carga aqui de nitrogênio em função do NTK se a gente pegar aqui vai exatamente pegar o NTK aqui em quilo por metro cubo divido-se aqui por mil e a minha vazão média afluente logo a minha demanda total será igual a minha demanda total carbonácea que é esse somatório poderia ter sido essa célula aqui embaixo somado com a minha demanda nitrogenada e aí para a estimativa da potência vou assumir uma determinada eficiência de oxigenação padrão que vai ser em função do tipo de sistema de aeração adotado e aí eu vou transformar para uma eficiência de oxigenação de campo multiplicando isso aqui por um fator que a gente viu que está entre 0,55 e 0,65 eu estou assumindo aqui 0,6 nesse caso aqui e aí apresentando aqui a estimativa da potência em kilowatt levando em consideração a equação que eu apresentei na aula e dividindo aqui por 0,75 para eu ter em CV e a estimativa aqui da produção de lodo que a gente viu na aula passada também como calcularmos certo a produção líquida que é exatamente o que a minha produção bruta menos a fração relativa ao decaimento bacteriano certo logo a minha fração líquida vai ser a minha fração bruta que vai ser a minha vazão olha como vocês estão vendo multiplicado pelo meu y multiplicado pela carga de db removida que é exatamente a fração bruta a parcela da produção bruta subtraído da fração advinda da respiração endógena que a gente viu também como calcular na aula passada e aí com isso olha eu vou ter uma determinada produção líquida de lodo aqui em termos de sólidos suspensos voláteis por dia eu vou ter